Aleluia! Hoje é o dia em que nasceu Jesus de Nazaré. Dia de paz, harmonia e alegria no seio da humanidade. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Boas festas e Feliz Natal! Hoje é Natal, irmão, noite de paz e alegria. Dia de nascimento de nosso irmão, dia de festa e harmonia. Hoje é Natal, irmão, noite de paz e alegria. Dia de nascimento de nosso irmão, dia de festa e harmonia. Cristo Jesus, Cristo de Deus e Maria, que traz em luz amor e sabedoria. Oh, aleluia, aleluia, filho de David, alegria, boas festas pra toda família. Cristo Jesus, Cristo de Deus e Maria, que traz em luz amor e sabedoria. Oh, aleluia, 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 filho de David, alegria, boas festas pra toda família. Hoje é Natal, irmão, noite de paz e alegria. Dia de nascimento de nosso irmão, dia de festa e harmonia. Hoje é Natal, irmão, noite de paz e alegria. Dia de nascimento de nosso irmão, dia de festa e harmonia. Oh, aleluia, 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 filho de David, alegria, boas festas pra toda família. Cristo Jesus, Filho de Deus e Maria Nos trouxe a luz, amor e sabedoria Oh, aleluia, aleluia, Filho de Davi Alegria, boas festas para todo o mundo La, 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 la La, 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 la La, 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 la Cristo Jesus, Filho de Deus e Maria Ii traz din luz, amor e sabedoria Oh, aleluia, aleluia, Filho de Davi Alegria, boas festas para todas as famílias Cristo Jesus, Cristo e Deus e Maria E trazem luz, amor e sabedoria Oh, aleluia, aleluia, filho de David Alegria, boas festas para todas as famílias Merry Christmas to you Bon ane, bon sante Buenas Navidades, mi amor Boas festas, todo mundo Merry Christmas to you Bon ane, bon sante Buenas Navidades, mi amor Boas festas, todo mundo Cristo Jesus, Cristo e Deus e Maria E trazem luz, amor e sabedoria Oh, aleluia, aleluia, filho de David Alegria, boas festas para todas as famílias Cristo Jesus, Cristo e Deus e Maria E trazem luz, amor e sabedoria Oh, aleluia, aleluia, filho de David Alegria, boas festas para todas as famílias La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la A CIDADE NO BRASIL